Música do embaixador Chama que é sucesso com o cabeção e seus teclados Uma viagem pra uma cidade do interior Fiz novas amizades, até esbarrei Num quase amor Foi na trave, mas meu coração Se esforçou Eu rodei não sei quantos KM Pra correr na saudade da gente Procurando algum canto no mundo Pra te esquecer só um pouquinho O problema é que cê veio junto Na insônia, nesse olho fundo Escondido aqui dentro de mim Ah, quer saber? E que se foda! Eu vou ligar Me humilhar tão cê Pra ainda ter algum espaço nesse abraço Pra eu me socorrer Sua falta é de matar E eu vou querer morrer Mas eu descobri que uma boca, meia boca fez você Me esquecer Me dá um lugar pra voltar Te juro Te juro eu faço valer E nunca mais largo você Eu roubei Eu roubei não sei quantos KM Pra correr na saudade da gente Procurando Procurando algum canto no mundo Pra te esquecer só um pouquinho O problema é que cê veio junto Na insônia, nesse olho fundo Escondido aqui dentro de mim Escondido aqui dentro de mim Se eu descobri que uma boca, meia boca fez você Me esquecer Sua falta é de matar Eu vou querer morrer Se eu descobrir que uma boca, meia boca fez você Me esquecer Me dá um lugar pra voltar E juro Eu faço valer E nunca mais largo você